Lacan, isso aqui é o Mariprego Olha só, e desde o começo de ano de 2017 Vai escando da sua surpresa O primeiro vai ter que perder o emprego Cansou, e deixou o primeiro vai sentar na tua mesa Legal, isso aqui é bem baixinho, pai Pra eles entenderem, ó, bem baixinho, ó Quem te julgou vai sentar na tua mesa Quem tá o fio ou vai sentar na tua mesa Quem te julgou vai sentar na tua Ou vai beber um Guaraná e no final tem sofrimento Quem te julgou pode entrar Pode entrar, pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode entrar, pode entrar Quem te julgou vai sentar na tua mesa 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 O que é isso?